Antes de encerrar, você acha que o Oasis conseguiu fazer essa transição de referência e transmitir uma nova coisa através desse amor? Sim. Ah, já vai gostar. Já gostei, tá vendo? Sim, a influência é nítida, é nítida, é assumida, a discografia do Oasis é muito boa, né? E é incrível que eles tenham feito sucesso com a total falta de carisma que eles têm no palco. É incrível. Ele canta com a mão pra trás. O Liam Gallagher no palco, ele canta, ele tá esperando um ônibus. É incrível. E os caras não têm carisma nenhum, cara, mas é a força das canções. E teve também a polêmica dos dois irmãos, e eu sempre falei, cara, as caras falam, esse era uma ação, eu falei, cara, não é não. Eles são assim mesmo. Você faz armação com quem você não conhece, você faz armação com o irmão, olha o que aconteceu com os Kinks, cara. Mesma coisa, Ray Davis com o David Davis. Então, não, não, ali era pra valer mesmo. Ainda é, né? Ainda é. Eles conseguiram, por essa enorme influência que eles têm, que é uma coisa que quase beira o plágio, eles conseguiram despertar numa nova geração essa conexão com os Beatles, cara. Sem sombra de dúvida. Mérito, mérito pra eles. E o que você acha da carreira solo dos dois? Eu acho muito boa. Eu gosto muito também. Eu acho muito boa. Tanto o Bad Eye, que era a banda do Liam Gallagher, quanto o disco que ele lançou solo, é muito bom. O Hi-Fi Birds. Eu acho foda. Eu vi ao vivo, que é muito bom. Muito bom. Eu vi ao vivo. Não, os discos são... Cara, o Aces e seus derivados, carreira solo, não sei o que, blá, 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 são muito legais. E ele tá... O Liam, né? Porque o Noé a gente já sabia que era bom compositor, mas o Liam tá se tornando um bom compositor, essas últimas músicas. Ele tá bem assessorado. O Liam não toca nada, né, cara? Ele toca aquela luinha lá. Ele bate a luinha. Ele mais do tempo. Ele parecia o Bess do Happy Mondays, que era o cara que ficava só tocando maraca. E ele fazia a parte da banda e vinha na... na ficha técnica, vinha lá, Bess, alto astral. Alto astral.